Música 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 Olá, sou o Wes Eu sou o Théo e hoje eu quero mostrar uma coisa que eu descobri Me tranquei Eu sou escondedor de molde Eu Cheguei naquela parte do ato 2 Daí dos Knuckles E eu ganhei a gente pro chefe Aí eu quase caí Mas eu vou de molde Pra cá Música Eu descobri o que tem atrás da paredes Música Música E eu descobri também que Música 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 Pois é, eu acho que só estou repetindo um contato Música 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 Música